A voz dos bailes é Love Flu Vem que vem, vai E a Eroni da NT Vem, 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 é o show Vamos começar Vamos começar A da duzentos por hora eu catucando Toma a cara e toma Ai que vontade que tá Vou te botar meu piroco a roliça Tu vem com a bozeta Toma a cara e toma Ai que vontade que tá Vou te botar meu piroco a roliça Tu vem com a bozeta Toma a cara e toma Já puxa a tropa do seu hambúrguer Hoje vai te dar canseira Pinta pra pinta pra quem te bota Senta pra quem te machota Pinta pra pinta pra quem te bota Senta pra quem te machota Desgraçada Marronheira Já puxa a tropa do seu hambúrguer Hoje vai te dar canseira Já puxa a tropa do seu hambúrguer Hoje vai te dar canseira Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa Vai levar moça rata Vai levar moça rata Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa Vai levar moça rata Vai levar moça rata Hoje toda buceta Em cima da T6 Não vá botar gostosa Não vá botar gostosa Hoje toda buceta Em cima da T6 Vem que pegai Ah 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 E a Eboni da NT Vem que luta Tipo de ponta a ponta Tipo de ponta a ponta É a droga da tag Tem que respeitar